Então o Cat Noir tá andando esse tempo todo com um papel escrito bobalhão no guiso dele? E ele também nunca teve o endereço? O que importava era que o monarque achasse que tava montando as partes de um endereço pra ele correr de um lugar pro outro sem pensar. Os Kwamis nem sabem o que é um endereço, mas sempre souberam como ir pra casa. E sabiam que se fossem capturados pelo monarque, seriam forçados a contar pra ele como achavam o caminho. É só seguir o cheiro dos croissants. Mas eu também sabia que eu não teria como impedir que eles inventassem alguma coisinha. Repetam comigo. É isso, agora você pede o presente. É isso, agora você pede o presente. Se a gente se perdesse, a Ladybug inventou uma caça ao tesouro pra nos ajudar a encontrar a casa dela. Se a gente se perdesse... Tiki, transformar! Eu explico tudo quando eu voltar.